Começando mais um programa Coisas Boas da Baixada. A gente está fazendo uma externa aqui em Nova Iguaçu, no bairro de Austin, na Cacuia, para ser mais exato. Estamos conversando com o Nino, que é um grande parceiro nosso, o Evaldo, que de um tempo para cá tem se dedicado às confrarias de cerveja artesanal. Como eu sou um mero consumidor, eu queria perguntar, Nino, primeiro, dá um boa noite aí e fala como é que foi a ideia de criar essas confrarias, de participar e ter envolvimento em produzir cerveja. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo na Rádio Raquete Pinto, espaço maravilhoso, sempre voltado para a Baixada Fluminense, das coisas boas da Baixada. Bom, as confrarias da Baixada, pelo menos, hoje em dia estão muito, muito importantes. A gente faz parte, por exemplo, eu faço parte da Rockbeer e estou muito satisfeito lá, as produções são mensais, nós fazemos encontros e é uma cultura cervejeira. A gente não é obrigado a beber cerveja milho, que a gente chama, a vida inteira. Então, a gente produz a nossa cerveja, é um estudo, tem cursos, cursos específicos para lúpulo, para carbonatação, para maturação, para fermentação. Nós temos muitos cursos hoje em dia, então é uma coisa bem viável, bem acessível para todo mundo, quem quiser conhecer um pouco mais. Como é que uma pessoa que hoje queira participar ou produzir cerveja em casa, seja pelo consumo ou seja mesmo pelo hobby de produzir cerveja, inclusive eu conheci pessoas que produziam cervejas mas não bebiam cerveja, só degustavam, experimentavam, lá não tinham por hábito beber cerveja. Como é que seria o primeiro passo hoje para você, como você está produzindo em casa, começar a fazer essa cerveja em casa? Bom, primeiro você tem que ter o gosto pela coisa, né? Tem gente que... eu conheço, eu não conheço ninguém que produz sem beber, né? Mas eu conheço, eu conheço, eu conheço, não, pronto, ele não tem por hábito tomar cerveja, sim, sim, sim. Aliás, ele é adepto de outras bebidas, ele tem a cerveja para ele, não, cerveja, ele gosta de outras bebidas. Sim, correto. O primeiro passo é a pessoa se enturmar com quem já produz, procurar se chegar para uma confraria, tentar fazer parte da confraria ou não, ou ir nos eventos cervejeiros, que tem encontros que a gente faz até braçagens, braçagens abertas. O que é braçagem? A braçagem é a produção da cerveja, você compra o malte, os maltes, lucro e a levedura, e você vai produzir com fogo, com panela, com água. Legal, eu comprei essas coisas, aí como é que é o processo? Eu chego, compro esse material, e chego em casa, o que eu faço? Bom, você comprou os insumos, você tem que ter o passo a passo. Lembrando que isso não é tão simples assim, que nem sei que está certo. Não, não precisa de um químico também, não é um bicho de sete cabeças, mas existe muita dedicação. É, vamos destacar... Existe muito cuidado e muita dedicação. Sim, também vamos destacar as regras, em que as pessoas não podem vender porque não há registro, só podem trocar, como é que funciona isso? Voltando, como é que a pessoa chegou em casa com os insumos, ela vai fazer? E como é que se dá essas regras de processo de troca, em vez de venda, como é que funciona isso? Sim, para você vender a sua cerveja comercialmente, igual essas da Ambev e tudo mais, tem que ser chamado Mapa, que é do Ministério da Agricultura e Pecuária. É uma licença que você tem, é muito burocrático e caro ainda. Então, nós fazemos, muito caro, nós fazemos aqui a nossa cerveja, a gente leva para os encontros, troca com um amigo, presenteia, um troca com outro e você vai terminando experimentando outras cervejas, outros estilos e cada cerveja é uma receita. A cerveja, eu costumo falar que é como remédio. Cada cerveja é uma receita. Se você adiciona determinado tipo de malte, você vai ter uma cerveja X. Se você usa outro tipo de malte, vai ter outro tipo de cerveja. Então, são vários estilos, centenas e até milhares de estilos de cerveja. Uma dúvida que muita gente tem é sobre o teor alcoólico. O pessoal vê cerveja artesanal, não, não quero não, quero muito forte. Isso aí é direto. Isso aí é o dia a dia. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, a cor da cerveja com o teor alcoólico. A cerveja artesanal, ela pode ter 4% de álcool ou muito menos, 3, 3,5. Por exemplo, essas cervejas mais comerciais, elas têm em torno de 4,7, 4,9 de ABV, que é o teor alcoólico da cerveja. E muitas artesanais têm 4,0, 3,7, 3,8. Então, a pessoa, é o mito, né? E eu acho até que é uma lenda essa coisa de achar que todo artesanal é forte e muito alcoólica. Como pelo contrário, você tem cerveja aí de 4,0 de ABV, que é o teor alcoólico. Tem cerveja mais lupulada, que são as minhas preferenciais. Aqui temos uma double IPA, que ela leva uma carga de lúpulo muito forte. Para quem não está vendo, a gente está gravando o vídeo, mas estamos também do áudio. Então, quem está pela rádio não vai ver, mas a gente está com dois exemplares de cerveja que o Nino produz, o Evaldo produz. E volta aí, fala sobre a IPA, o que é, por exemplo, a IPA e a salaira. Nós temos vários estilos. Essa salaira, ela é uma Is Red Hill, uma cerveja bem melhada, bem maltada, mas que não tem quase nada de adição de lúpulo. É pouco, a adição de lúpulo nela vem pouco. Já a double IPA, como o Nino já diz, IPA é uma Indian Pale Ale. É uma cerveja de formato americano, uma cerveja bastante lupulada. E tem a IPA, American IPA, double IPA, triple IPA, session IPA. Tem várias vertentes das IPAs. E a característica das IPAs é exatamente a adição de lúpulos. Esse lúpulo que é o aroma, dá o aroma, o sabor, uma coisa maravilhosa na cerveja. Inclusive, é o meu estilo preferido, são as IPAs. Voltando aí à pergunta, a pessoa comprou os insumos, chegou em casa. Como é que ela deve proceder? Claro, entendendo que isso não é tão simples assim, as pessoas não devem fazer de maneira tão sem orientação, se alguém está junto. Mas, digamos que eu chegue em casa, compre esses insumos, qual é o passo a passo? Eu pego, boto água para beber, como é que é? Bom, vamos lá. O ideal seria que a pessoa fizesse um curso. Um curso básico, de mestre cervejeiro. É um curso que custa entre R$ 250 a R$ 300, o básico. E daí você parte para a compra dos insumos. Pode procurar também ajuda na internet, no YouTube. Tem também várias aulinhas lá também. Funciona bem para complementar. Não para você chegar e achar que vai fazer uma cerveja boa só de YouTube. Eu não aconselharia isso. Ou você faz parte de uma confraria, ou tem amigos que já produzem, e daí você faz a sua tentativa em casa. Bom, tem que ter as panelas, os insumos vazias para poder você fermentar e maturar a cerveja. A levedura vai comer o açúcar do malte e se transformar em álcool. Então você tem que ter uma vasilha própria para isso. Uma geladeira com controlador de temperatura. Tudo isso é exigido para que você comece a produzir. Você joga a água. A água chegar a certa temperatura, que em média é 65 graus. Depois você faz a ria, os grãos, que são os maltes. E ali você faz um controle. Sempre mexendo e controla mais ou menos por uma hora, nessa temperatura de 65 graus. E a partir daí, você tem a lavagem dos grãos. Antes tem o mexalte. Depois tem a lavagem dos grãos. E por último, a fervura. Que aí é onde começa a inserção dos lucros. Para trazer o aroma e o amargor. Cada um adiciona de um jeito. Adiciona de um jeito esse lucro. Aí é questão de estudo. Para ir aprimorando mais o gosto de cada cervejinha. Fala um pouquinho agora da confraria Rock Beer. O que é essa confraria? Bom, nossa confraria surgiu mais ou menos meado de 2016. Os fundadores foram o Alexandre, o irmão dele, o Anderson. Teve também o Regis, o Júlio. Teve essa galera na fundação da Rock Beer. É uma confraria que conta hoje com uns 25, 26 membros. Todos produzem cervejas artesanais. Todos os membros, todos os confrados produzem. E a gente faz nossos encontros uma vez por mês. E vamos fazer agora em setembro, dia 15 de setembro, aqui em Nova Iguaçu, no Rancho Novo. Na barbearia e bar O Poderoso Chefão, dia 15 de setembro. A partir de que horas? A partir de 13 horas já pode chegar aqui. Já tem choco plugado. A gente trabalha com vendas de canecas. E a bebida é liberada, em torno de 200 ou mais litros de choco. E quem quiser encontrar a Rock Beer, qual é o endereço eletrônico que a gente procura na internet? A gente tem Facebook, né? Facebook, Rock Beer também. Tem o Instagram, também Rock Beer. E todo mês a gente faz os nossos encontros aí. Pode chegar aqui. Serão muito bem-vindos e conhecer essa cultura da cerveja artesanal. Principalmente na Baixada Fluminense. É isso aí, a gente conversou com o Nino. Hoje discutindo um pouco da posição da cerveja artesanal na nossa Baixada Fluminense. Daqui a pouco a gente volta aí com o programa Coisas Boas da Baixada. Vamos um pouquinho de música. Música 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 Música